Algumas coisas mudaram, passou um tempo, então eu tô aqui de frente com a treta parte 2 vendo como que foi esse processo da treta e o que aconteceu até agora. E aqui muita gente pergunta. Então pra começar agora, a primeira pergunta que eu vou fazer, vocês dois ainda tem treta? Eu continuo na mesma, nunca tive treta com esse moleque, ele que não gosta de mim mesmo. Eu nunca gostei dele, continuo na mesma também. Só que agora eu tô gostando um pouquinho mais dele. Só que ele não mudou porra nenhuma pra mim, ele gostou de mim ou não. Quem tem que gostar de mim é minha mãe, meu. Minha mãe me ama. E meus filhos. Beijo, mãe. Então agora vamos atualizar um pouco, depois do vídeo que a gente gravou, vocês conseguiram fazer aquela batalha, né? Vocês dois mano a mano. Três batalhas. Três batalhas. E aí, conseguimos se resolver na rima? Ou alguém ainda quer um revanche? Alguém ainda quer bater mais? Ah, a gente se paga. Quer revanche? Tá, o quê? Tá... 2 a 1, aquele desafio nem contou, tá 2 a 0 pra Johnny mesmo. Cara, mas batalha a gente bota, meu irmão. Nunca... Mas tem isso que eu não. Depois de batalha tu tenta virar, tá ligado? Não, né? Tu vê que chegou no 10 a 0 e tu fala, pô, não dá mais. Não, não tenta virar não, meu irmão. O bagulho é freestyle mesmo, sempre foi isso aí. Dias de derrota. E cara, muita gente tá perguntando e aconteceu essa última batalha de vocês dois, deu bastante polêmica, viu? E bastante comentário referente a uma situação que o Johnny falou. O filho de Jefinho, você que assume, que história é essa aí? Explica aí, Jefinho. É o filho de Johnny, você que assume. Ah, é ataque de batalha, tá ligado? Foi, o cara entrou na minha mente e tipo, tá ligado? Foi um ataque, tipo assim, a batalha do time foi algo extraordinário mesmo. Foi um bagulho forte, né? Jhonny, foi sua batalha, né? Ué, mano, tá ligado? Tá ligado? Mano, foi batalha, tipo, ele no primeiro áudio só tacou o bagulho de cara pra dentro e de corno, tá ligado? Aí eu fiquei, pô, mano, quando o arre bagulho vai responder em 45 segundos, até eu conseguir criar alguma coisa. E como ele começou a hora, eu falei, pô, vou ter que segurar a resposta, porque meu forte é a resposta. Aí eu falei assim, pô, o que que eu vou inventar dessa vez? O que que eu vou responder, tá ligado? Do nada eu pensei assim, pô, mano, eu vou tentar entrar na mente dele. Porque ele falou de isso, eu falei, eu vou contar a história, que dá pra me segurar um round, tá ligado? E botar, tipo, os pontos certos pra grito. Acabou que eu comecei a fazer freestyle, comecei a jogar freestyle contando a história. Só que aquilo, tá ligado? Em vez de ser, tipo, uma história brincada, um bagulho simples, o bagulho rendeu, tá ligado? Realmente a história ficou maneira pra caralho e, geral, abraçou o bagulho. Então, tipo, ficou foda, tá ligado? E depois de duas batalhas, eu achei que ia contar a história também, o bagabundo tá perturbando agora. Projeto na batalha aqui, ó, a gente vai contar a história hoje, ó, não sei o que, tá ligado? É, é. E ele realmente é o teu filho que ele cria, tá ligado? Tenho. É, esses dias aí, nos dois meses, eu comprei um macaco pelo Mercado Livre. Pelo LX. Ele tá lá, o Ibama já bateu lá em casa duas vezes e disse que é filho de Johnny. Entendo. Mas ele quer sobre o BO. Tem que comprar cinco pecas de banana por semana porque filho de Johnny gosta de banana. Meu filho coi pra caralho. Agora o meu filho que eu tive com a minha esposa. Também gosta de banana pra caralho, então são dez pecas de banana. Não gosta não, meu filho. Obrigado. Agora, uma pergunta. Naquele primeiro vídeo, você falou que Jafil não serve pra porra nenhuma, e nesse momento Jafil não é mais apresentador oficial do Tank, ele foi substituído pra parte, foi promovido, agora ele é diretoria e coordenador, então o que você tem a falar sobre isso? Pô, quer dar parabéns pra você ser promovido, tá ligado? Mas parabéns. Pô, mano, eu gosto desse cara, cara. Eu gosto desse cara porque, tipo, mano, quem não gostaria de uma pessoa que queria um filho teu? Tu tem que gostar da pessoa, tá ligado? Toda pessoa que faz isso. Mas tu ficou feliz que agora ele não pode mais eliminar ninguém? Pô, gostei, agora não tem mais como ele dar cartão vermelho e amarelo pra ninguém, se fodeu. Agora não tem mais esse bagulho que ele dá de bandeirinha, de juiz. É bom também que eu preciso ficar escutando aquela voz irritante dele toda hora. Pô, chapadão pra não dar com nada. E é pra eu pensar que agora ele pode botar seu nome na batalha ou não, se quiser? Só a batalha que eu quero agora, eu posso eliminar a batalha, tô brincando. Chega cedo que é sorteio, rapaziada, só botar um nomezinho lá. Não precisa chegar tão cedo ou não. Mas é isso aí, só chegar na batalha do tanque, nunca tive nada contra a Johnny, nunca tive nada contra a Johnny, tá ligado? Só pra lembrar vocês, eu e Gaspar é meu pai, tá ligado? Então, Gaspar é dono da batalha do tanque agora. Então eu já quero dono da batalha do tanque. Eu não preciso que já vim bote meu nome. E outra, eu sou rei do tanque, cara. Se eu quiser batalhar, eu vou batalhar naquela porra. E se eu quiser, eu tiro teu nome e boto meu. Você foi rei do tanque, mano. Acabou já. Eu sou rei do tanque. Ou no passado, ou no passado, ou no passado. Quem vai tirar minha coroa? 2016. Quem vai tirar minha coroa? Ah, você vai ganhar um rei do tanque esse ano? Quem vai... Vamos valer? Você vai ganhar um rei do tanque esse ano. Vamos valer? Vamos valer? Se eu perder um rei do tanque esse ano, eu pego meu filho de volta. Se você ganhar um rei do tanque esse ano, eu te dou outro filho. Mas eu não vou batalhar num rei do tanque. Foda-se. Cigarante no pau dos outros. Só sabe fazer isso. Não, mano. Não... No pau dos outros é o caralho. Claro que as cigarras são meu pau, você vai perder teu filho pra criar. Vai tomar no cu. Valendo o quê? Bota aí. Pode botar aí. O que você quiser, mano. Na caixa de litrão. Na caixa de litrão? Caixa de litrão. Se você não for rei do tanque. Se eu não for rei do tanque. Vai ter o vídeo, hein. Vai ter o vídeo da recebendo na caixa de litrão aqui, na casa de Gaspari. Antástica geladinha. Fechado? Fechado. Eu acho que vai ter proibido, cara. Se eu ganhar, você cola pra nós bebê geral junto. Porque nós aqui é JJ. Geral junto, JJ. E só pra finalizar, cara. Muita gente levou essa brincadeira, essa treta, a sério como se vocês se odiassem no ponto de porrada. O que você tem a dizer pra essa galera que ficou ando todo se matando na internet, cara? Rapaziada, vocês tem que entender uma coisa, mano. Ele particularmente eu não gosto muito de mim mesmo. Mas tem que entender que nós faz mídia, tá ligado? Fica todo mundo acreditando que nós se odeia, mas pô, nós não tá no mesmo convívio, tá ligado? Nós tá no mesmo grupo, nós só tem que se atorar, tem que conviver juntos, tá ligado? Se eu tiver que ajudar ele, eu vou ajudar, se você tiver que me ajudar, ele vai me ajudar e foda-se, tá ligado? Nós estamos no mesmo convívio, nós vivemos dessa porra, entendeu? O fundamento é esse. Isso, Johnny, alguma coisa pra falar pra essa galera aí que achou que ela é briga, que é verdade? A gente nunca tampou na porrada porque ele não quer, tá ligado? É... Tipo, a gente já discutimos pra caralho. É, mano, eu não gosto de dizer de verdade, tá ligado? Só que tipo, não é tanto, igual todo mundo pensa, tá ligado? Tipo, se Johnny fez na Fina Robotão Chico, se eu tivesse a arma, eu daria. Mal não tem, então tipo, qual é? O pessoal pensa que o bagulho é foda assim, é triste de grana, não, se fosse assim eu teria passado dele já, mano, mas bagulho é, mas assim funciona muito, tá ligado? Rapaziada, se inscreve no canal do Felipe Gaspari aí. Melhor forma. O cara é um filho da puta, mas... Se inscreve no meu canal também que eu tô fazendo, tô com o canal aí. Rap é o rap, né, mano? Melhor forma, vamos roubar a nossa onda, salve pra geral e... Vai ter outro filho do meu daqui a pouco pra ele criar, só vocês esperarem. Entende? Vou... ... ... ...